Não, tudo bem, eu sei que você já conhece calça em sarja, bermuda em sarja, mas você já viu tudo isso de cores? Você já viu tudo isso aqui de modelos? Olha, listradas, aliás, as cores dos listrados também variam demais. Xadrez, tem aqui bermuda xadrez também. Olha desse lado o que tem de cor de calça e de bermuda aqui na Union Jack no Shopping D. Deixa eu passar pra vocês as bermudas, olha quantas cores. Qualquer uma dessas aqui que você tá vendo, bermuda por R$13,90. Uma sarja de qualidade, são cores lindíssimas pra você. A Union Jack fica aqui no primeiro piso do Shopping D, telefone 228 4059. Nossa, quanta cor, hein, gente?